Olá, no vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre esse cartãozinho roxinho que é o sonho de consumo de muita gente O cartão da Nubank, cartão de crédito sem anuidade, esse aqui não tem anuidade, esse aqui é gratuito Quer saber um pouquinho mais sobre ele? Acompanhe o vídeo aqui Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, na Contabilidade TV Pra ficar sempre atualizado com novos vídeos que são postados aí pra você E também que curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br Contabilidade TV, pra ficar sempre atualizado aí Beleza pessoal? Bom, e a primeira dúvida sobre esse cartão aqui é a seguinte O que é o Nubank? Bom pessoal, o Nubank nada mais é do que uma startup que emite e administra um cartão de crédito com a bandeira Mastercard E tem como objetivo melhorar a experiência dos clientes com o cartão de crédito através de uso de novas tecnologias e design Segundo eles aí né, e segundo eu, eu digo o seguinte Um cartão de crédito excelente que não tem anuidade, você economiza anuidade Então, quer coisa melhor que isso? Outra pergunta aí é a seguinte Quais são as tarifas do cartão Nubank? Bom, o cartão Nubank, como eu já disse, é gratuito, não tem tarifa Eles são contra cobrar tarifas pra você cuidar do seu dinheiro Então não tem tarifa o uso do cartão Legal né? Vamos pra outra pergunta aí Como o Nubank ganha dinheiro se não cobra tarifas? Bom, essa aí é uma ótima pergunta Eles ganham dinheiro de duas maneiras A primeira delas é a seguinte Quando o cliente realiza uma compra com o seu cartão Eles recebem do estabelecimento, através da bandeira Mastercard Um pequeno percentual desse valor Esse é o jeito que eles ganham dinheiro E o segundo jeito que eles ganham dinheiro É quando o cliente escolhe por financiar a parte ou total do valor da sua fatura Eles recebem juros, mesmo que abaixo do mercado Sobre o valor que foi financiado Então, assim que eles ganham dinheiro Eles ganham dinheiro igual as outras operadoras de cartão de crédito A diferença é que eles não cobram aquelas anuidades abusivas Que os outros cobram aí Então é muito bacana esse cartão aí E pra quem que é o cartão Nubank? Bom, o cartão Nubank foi desenhado para todos que desejam uma experiência mais simples E transparente para gerir os gastos aí As únicas restrições são Ter no mínimo 18 anos Ser residente aqui no Brasil E ter um smartphone compatível com os aplicativos Para Android, iOS e Windows Phone Todos os interessados em ter o cartão Nubank passam por análise de cadastro e de crédito Beleza, pessoal? E quem que emite esse cartão Nubank aí? Eles mesmos emitem o cartão Nubank E são licenciados pela bandeira Mastercard para emissão de cartão de crédito no Brasil Então a Mastercard é muito boa porque aceita em qualquer lugar Então é tranquilo isso aí Eu mesmo faço compras com o Nubank Consigo comprar em todos os lugares Visa, Mastercard, essa bandeira aceita em qualquer lugar Então a Mastercard é uma excelente bandeira Assim como a Visa também No caso deles é a Mastercard E as pessoas perguntam Mas por que eu preciso ter um smartphone para usar o Nubank? Bom, é o seguinte, gente O cadastro inicial você faz pelo aplicativo no celular Você faz tudo pelo celular mesmo Eu mesmo fui lá, preenchi meus dados Tirei minha foto pelo celular Enfim, fiz tudo pelo celular mesmo Por isso você precisa do aplicativo no celular Para fazer esse cadastro inicial E também, assim, outras funcionalidades interessantes Como, por exemplo, acompanhamento em tempo real Dos seus gastos, do seu limite Também é tudo feito pelo celular Então você acompanha o que você gastou aqui no aplicativo da Nubank Você também faz o cadastro inicial E você faz tudo pelo celular mesmo É um aplicativozinho aqui Você repara que eu já abri o aplicativo aqui Aqui aparecem meus gastos Lugares onde eu comprei A data certinho E é muito bacana Tem o limite disponível que você ainda tem Fatura atual E enfim, você faz o pagamento daqui Pelo celular mesmo Então é bacana Tudo feito pelo celular Por isso você precisa do celular Depois, mais pra frente Eu faço um vídeo Ensinando a utilizar o aplicativo A ideia de hoje é mais esclarecer dúvidas Sobre esse cartão de crédito roxinho Que é um sonho de consumo de muita gente Um cartão de crédito gratuito Beleza, pessoal E o que é Nubank Rewards? Bom, Nubank Rewards É como se fosse o programa de milhas da Nubank Esse aqui é a única exceção Você tem que pagar pra participar do programa de milhas Eu como não participo Então o cartão sai totalmente grátis Mas pra quem quer participar do programa de milhagem É cobrado uma quantia mensal Pra você poder participar desse programa de milhas Basicamente é o seguinte A cada um real que você gasta Um ponto você acumula E você pode usar esses pontos aí Pra poder comprar reservas de hotéis Passagens aéreas Uber E por aí vai Então é muito interessante esse sistema aí De recompensas aí do Nubank Beleza, pessoal Agora eu estou aqui no site da Nubank www.nubank.com.br E pra você pedir o seu cartão Você vai fazer o seguinte Vai clicar aqui nessa página Do lado direito Pedir meu cartão Quero ser Nubank Clicou aqui Aí você vai te dar seu nome completo CPF E-mail Pedir seu cartão Aí vai lá pra análise deles lá Se seu nome estiver limpo Você for uma pessoa que eles consideram aí Que pode usar o cartão Que não vai dar o calote No caso Uma pessoa bacana aí Eles mandam o e-mail pra você E aí você fica autorizado A poder baixar o aplicativo Fazer o cadastro E em pouco tempo O cartão está chegando na sua casa Então isso aqui é o primeiro passo Depois você aguarda o e-mail Que eles vão dar outros passos aí pra você Espero que tenham gostado do vídeo Pessoal Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Cartão Nubank Que está aí Uma alternativa gratuita Pra você economizar o seu dinheiro Nessa crise aí E aqui no final desse vídeo Pessoal Eu vou deixar um link Do lado esquerdo Pra você conhecer Meu outro canal Que é esse canal aqui Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Afinal nem só de contabilidade Coisas sérias A gente vive Então conhece o canal aqui Do lado direito Eu vou deixar um link Pra você aprender um pouquinho mais Sobre o assunto E no canto inferior Um link pra você Inscrever-se aqui No Contabilidade TV Já estamos chegando Em quase 72 mil inscritos Está faltando só você aí Também curta a nossa página No Facebook E siga no Instagram Arroba Contabilidade TV Business Agora você está indo embora E Deus abençoe a sua vida Pois se não não somos ninguém Fui Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho